O beijo de Rubens Gershman em caixas de remédios Autorretrato de Van Gogh em cápsulas de café A bandeira nacional de sacos plásticos O rosto do Cristo Redentor em teclados de computador Essas e outras obras estão na mostra coletiva Arte, Educação e Sustentabilidade de alunos do Colégio São Paulo, no Rio Em exposição no Espaço Furnas Cultural em Botafogo Sob o comando do professor de artes Marcos Lanzieiro Estudantes dos 7 aos 10 anos trabalham na escolha e execução das obras Elaboradas a partir de processos de reciclagem e reutilização E vinculadas ao projeto pedagógico da instituição Mais de 4.250 cápsulas de café expresso formam o autorretrato de Van Gogh Enquanto a maquete da Torre Eiffel precisou de cerca de 5 mil palitos de picolé Inovações técnicas também fazem parte do projeto educacional Como é o caso de sobras de EVA, material muito utilizado em escolas A gente considera ser a digital nossa, né? Porque ele está sempre presente nas exposições Ele foi um material que... Uma primeira descoberta nossa, né? Assim, no sentido de ver, poxa, olha como dá certo Porque aqui você está vendo a espessura do material Foi criada o que a gente chama lá... A gente sempre tem que ir criando um vocabulário com as crianças, né? O que a gente chama aqui de célula estética E depois isso tudo é um trabalho de organização plástica E na criação de possibilidades a partir de formas artesanais bem antigas Como os rolinhos de papel Fazer os canudinhos não dá pra gente, de antemão, uma ideia de que cor ele vai ficar Ou com o conjunto das cores, que tonalidade vai sobressair, né? Pra você chegar a uma obra dessa, você produz 10 vezes o que está aqui em material Em sua quinta edição, Arte, Educação e Sustentabilidade Apresenta 40 obras, sendo 25 inéditas E Furnas, que já é um espaço Que tem um diálogo profundo, né? Com a sociedade E que tem, né? É uma das maiores empresas patrocinadoras de cultura no país Nos orgulha demais Nos possibilita estar junto ao público Um grande público Sendo visitado por um grande público, né? E esse é o objetivo maior, inspirar pessoas Confira a programação do Espaço Furnas Cultural No site www.furnas.com.br www.furnas.com.br O que é isso? O que é isso? Obrigado.